Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Willis e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E dessa vez eu vou ensinar vocês a como colocar uma logo em seu canal pelo celular Esse vídeo irá complementar o vídeo que eu postei anteriormente Que foi de como fazer uma logo para o seu canal pelo celular Para você colocar esta logo em seu canal é bem simples Basta você acessar o aplicativo do YouTube para o seu celular Agora faça o login com a sua conta no aplicativo do YouTube No caso eu já estou logado aqui no meu canal de teste Agora clique no avatar que aparece no canto superior esquerdo abaixo da casinha no aplicativo do YouTube Após clicar neste avatar você será redirecionado ao seu canal Agora clique nessa engrenagem que está ao lado do nome do seu canal embaixo do banner Ao clicar nesta engrenagem você será redirecionado para as configurações de seu canal pelo celular Aqui vejam que tem a opção para você alterar o banner e a logo Clique no meio desta opção de câmera onde você pode alterar a logo do seu canal Agora selecione escolher entre as suas fotos e coloque aquela sua logo que você tinha feito através do meu tutorial anterior Ou qualquer outra logo que você tenha feito aí para o seu canal e você queira utilizar nele Após você encontrar a imagem que você fez ou que você quer utilizar como logo em seu canal Selecione ela E então você será redirecionado para uma página onde você poderá cortar esta logo No caso eu vou utilizar ela inteira e vou clicar em save no canto superior direito Após clicar em save esta imagem já será redirecionada para o seu canal e já será salva nele Lembrando que é necessário você aguardar alguns minutos para que a sua logo seja transferida para o seu canal E que apareça para o público Bom, então é isso pessoal, espero que você tenha gostado deste vídeo Caso este vídeo tenha sido útil para você Responda com o sim no card que está aparecendo no canto superior direito da tela E me ajude a saber se este vídeo foi útil para você e se vocês estão gostando Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo Deixe um like se você gostou, compartilhe com seus amigos para que eles possam saber deste vídeo também E se inscreva no canal para não perder mais vídeos E me siga nas redes sociais e acompanhe conteúdos exclusivos e muitas novidades Bom, então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, tchau!